Eu Fico Namorando Teu Sorriso Criança, quando ganha o primeiro brinquedo Quer tocar, mas sente medo E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama Ah sim, Deus nunca amei ninguém assim Paixão que tá botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim Ah sim, Deus nunca amei ninguém assim Paixão que tá botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama Ah sim, Deus nunca amei ninguém assim Paixão que tá botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim Ah sim, Deus nunca amei ninguém assim Paixão que tá botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim E chora toda vez que ama Eu fico namorando teu sorriso Jesus Jesus Jesus